Hoje nós vamos falar sobre a corrupção que existe e assola o nosso país desde sempre. Vamos falar sobre as consequências espirituais para os corruptos e vamos ouvir também o nosso amado Raul Teixeira sobre esse tema. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, esse vídeo não trata de política partidária, até porque esse é um canal sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade e eu não trago minhas convicções políticas para cá. Então eu queria pedir para vocês, amigos e amigas, que não usem o espaço de comentários para atacar quem quer que seja, atacar qualquer político, apontar o dedo para esse ou para aquele político, porque essa não é a intenção desse vídeo e muito menos do canal Espírita. E como eu sei que vocês, meus amigos e minhas amigas, vão gentilmente me atender nesse pedido, vamos lá então para o nosso assunto de hoje. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pessoal, eu vou fazer aqui com vocês a leitura de um artigo que está no site Espírita na Política. Esse é um site incrível, tá? O link para ele está aqui na descrição e depois da leitura eu volto para a gente falar um pouco mais sobre o tema e depois nós vamos ouvir o nosso amado Raul Teixeira sobre a corrupção no Brasil. Bom, pessoal, então aqui está o site, tá? A corrupção na ótica espiritual. Então nós vamos ver aqui uma visão espírita sobre a corrupção. Luciano Grisola Minoso e Washington Fernandes. Esse artigo, pessoal, é de 2020, tá bom? Não é de 2024. Vamos lá, então. Os meios de comunicações ultimamente têm noticiado uma avalanche de notícias sobre a corrupção que assola o governo brasileiro e as empresas estatais. As notícias são sempre deprimentes e chocantes. No afã de ganhar atenção do público e milhares de reais pela propaganda, a imprensa tem raros programas educativos. Sobre esse tipo de veiculação, asseverou o espírito Vitor Hugo pelo médio Divaldo Franco. Todo escândalo sempre atrai os caçadores de misérias humanas, à semelhança dos cadáveres que são consumidos pelos vibriões. A respeito da imprensa marrom, ele escreveu, essa que se encarrega de escancarar as misérias alheias aos olhos públicos e que vive no charco da inferioridade social. Muitas vezes a imprensa percebe que pode aproveitar-se da situação, divulgando seu periódico ou o nome do jornalista. Asseveram alguns que isto é democracia e que as chagas sociais precisam ser divulgadas. Nós somos contra a vinculação dessas notícias. Apenas achamos oportuno lembrar o que disseram os espíritos Allan Kardec na questão 932 de O Livro dos Espíritos. A questão é essa aqui, pessoal. Por que no mundo tão amiúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? E a resposta foi a seguinte. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. O ideal seria que o lado das notícias de fatos lamentáveis, por exemplo, as suspeitas de corrupção no governo, fossem divulgados exemplos de probidade e honestidade. Talvez este seja um sonho distante. Entretanto, devemos lutar para a divulgação do bem do evangelho de Jesus. Ensina o espírito Joana de Ângeles. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Como ainda estagiamos num planeta de provas e expiações, a grande maioria dos espíritos que o habitam desconhecem a lei de reencarnação, que nos ensina que a nossa consciência é a própria juíza de todos os atos por nós praticados. O conhecimento desta lei faz com que todos compreendamos que somos responsáveis por nossos atos, bons ou maus. Quando porventura prejudiquemos nosso próximo, responderemos por estes atos nesta ou em outra reencarnação. Como escreveu Allan Kardec, o homem, pois, nem sempre é punido na sua existência atual, ou é punido completamente, mas não escapa nunca as consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Pessoal, eu recebo muitos comentários aqui de pessoas falando que políticos corruptos não sofrem, que vivem sempre uma vida muito boa. Então, aqui está o que Kardec disse. Se a pessoa que pratica o mal, se ela não expia nessa própria reencarnação, ou se ela não expia completamente nessa própria reencarnação, essas faltas gerarão expiações na próxima reencarnação. Portanto, se muitas vezes os corruptos não são punidos pela lei dos homens ou por uma CPI, comissão parlamentar de inquérito, por outro lado, eles não se furtarão de responder perante o tribunal divino. Aquele que hoje passa pela prova da pobreza pode ter sido o usurpador dos bens da sociedade em uma vida anterior. Chegamos a ouvir um político dizer Se você não se aproveitar, outro se aproveitará. As coisas são assim. Vale aqui o pensamento do espírito Joana de Ângeles. Os negócios escusos dão rendimentos venenosos. Muitas pessoas justificam-nos e exaltam os lucros deles advindos, informando que são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião. Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela. Antes, controla os abusos e excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. O erro nunca deve ser tomado como exemplo. Numa época de epidemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser este, somente porque a maioria das pessoas está infectada. Vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem, talvez sem os supérfluos, nunca, porém, com a escassez ou falta. O indivíduo corrupto pensa que a obtenção de recursos por meios escusos estará resolvendo seus problemas de bem-estar e assegurando o futuro feliz, embora estes atos acabem prejudicando primeiramente a própria pessoa. Bem destacou Joana de Ângeles. O uso de recursos desonestos gera problemas mais complexos do que aqueles que se propõem solucionar. A pessoa que desdenha a integridade moral sofre de instabilidade emocional, insegurança, receios contínuos, sob expectativa de ver-se desmascarada. Interiormente, experimenta contínua insatisfação, que decorre das ambições desmedidas e que espera atingir de forma irregular. Chegará um tempo em que o mal praticado exaure as forças da pessoa, causando problemas de difícil solução, escreveu o espírito Vitor Hugo. Sucede que ninguém consegue evadir-se de si mesmo, mascaram-se situações externas da existência, negam-se acontecimentos reais, desviam-se do seu rumo investigações legítimas, acobertam-se as ações nefastas, conquistam-se aplausos na sociedade de consumo. No entanto, é impossível a convivência do indivíduo interior com o exterior, do ser real com a sua personalidade hipócrita. Ocasião surge sempre, na qual desperta os valores internos e a dicotomia entre o que se é, o que se apresenta, produz uma cisão na personalidade, que abre campo para transtornos depressivos profundos, uns psicóticos, outros alucinatórios. Os restantes, não sendo possível a convivência saudável entre o ser espiritual e o mundo exterior no qual transita, a fuga para os conflitos e desvios de conduta torna-se inevitável, gerando atribulações que poderiam ser diluídas antes, por meio da harmonização entre o que se aspira e a forma como se conduz. Desta forma, lamentamos pelos que usurparam a sociedade através de atos escusos e inidôneos, pois eles não sabem o que fazem. Jesus nunca permitiu-se fazer qualquer tipo de conluio com a sociedade perniciosa de seu tempo, sendo ele nosso modelo e guia que devemos seguir. O espiritismo, bem compreendido, ajudará a sociedade a banir, nos próximos anos, esta chaga social chamada corrupção. Bom, pessoal, nós precisamos entender que todas as nossas ações agora vão reverberar na espiritualidade quando a gente desencarnar e também na próxima reencarnação. todas as nossas ações, as boas ações ou as más ações. E isso é inevitável. A política, pessoal, é uma prova muito difícil ao espírito reencarnado, difícil devido ao nosso estágio evolutivo, estágio moral e espiritual e por estarmos em um planeta material, um planeta de provas e expiações. Em alguns casos, a pessoa é levada até a política, a entrar na política, por situações dessa própria reencarnação. Mas, em alguns casos, o político já nasce, já tem, melhor dizendo, em seu planejamento reencarnatório, ser um político. E todos eles reencarnam para evoluir moralmente, atuando na política, para auxiliar as pessoas. Porém, grande parte deles acabam se perdendo nessa trajetória e acabam cometendo atos de corrupção. Então, quais as consequências espirituais? Nós vimos lá no artigo que, sim, existem as consequências espirituais. Mas, querer dizer o que vai acontecer realmente com cada político corrupto, nós não podemos, porque não há como adotarmos esse determinismo. Kardec mesmo nos instruiu a não adotarmos determinismo, pois nós somos individualidades. Então, cada político corrupto irá plantar aquilo que semeou de maneira correspondente aos seus atos. E, pessoal, a justiça aqui da terra, principalmente aqui do Brasil, não pune como deveria. E, muitas vezes, nem pune os atos de corrupção dos políticos. Mas, saibam, há uma juíza que é simplesmente implacável, que é a nossa consciência quando nós desencarnamos. Dessa juíza, ninguém pode fugir. E as penas que ela nos imputa são pesadas. São muito pesadas. Há o caso que aconteceu em um centro espírita aqui em Minas Gerais, onde o espírito de um político corrupto foi levado até lá para receber tratamento. Esse espírito estava simplesmente enlouquecido pelo remorso e pela vergonha devido aos atos de corrupção que praticou quando estava reencarnado. Para ele, pessoal, para esse espírito, as suas mãos eram o motivo da vergonha, pois elas estavam sujas pelo dinheiro da corrupção. Então, pela força da mente totalmente desajustada, esse espírito arrancou as próprias mãos e ficou vagando pelo umbral com as dores lancinantes das mãos sendo arrancadas dos braços. Agora, na próxima reencarnação, a corrupção de agora também acarretará consequências. Raul Teixeira, né, disse certa vez que ele estava indo até um restaurante com alguns amigos para almoçar e próximo ao restaurante ele viu uma senhora muito pobre revirando o lixo para encontrar algum alimento. Raul Teixeira ficou imensamente comovido com aquilo quando seu mentor apareceu e falou que mesmo que ele, Raul, quisesse ajudar aquela mulher, ela não aceitaria, pois aquele era o espírito de um político que havia sido corrupto e agora estava colhendo aquilo que plantou. E aquele espírito, agora reencarnado na pobreza, ficava sempre naquela avenida que levava o seu nome da outra reencarnação quando ele era o político. Ele se sentia, de certa forma, atraído por aquele lugar onde ele recebeu muitas homenagens na reencarnação passada. Bom, pessoal, eu vou deixar um link aqui na descrição e em uma caixinha que vai aparecer no final do nosso vídeo por aqui onde eu trago para vocês uma psicografia de um político brasileiro corrupto que sofreu muito quando desencarnou. É uma psicografia incrível que vocês vão gostar de ouvir para entender que todos os nossos atos de agora reverberam na espiritualidade. Então, agora, ouçam o nosso amado Raul Teixeira falando sobre a corrupção. Onde haveria justiça se o indivíduo que roubou a sociedade uma vida inteira daqui a pouco ele morre? E como a vida é uma só, ele gostou bastante, gostou da cara da gente, os bajuladores dele ainda vão dar o nome dele à praça, à avenida, ao nogrador, nós estávamos ter que pôr na nossa carta o nome daqueles rilis. Ele está tudo bem, ele já gostou, já foi, e já acabou. Nada. Ele volta. E como diz o ditado popular, o criminoso volta ao local do crime. E é por isso que a gente está aqui. E quando a gente ouve falar de corrupção, o sangue nos sobe, por que será? Um dia, eu estava muito atormentado, tinha lido um jornal inteiro, pior coisa que eu fiz. Tinha lido um jornal inteiro. e eu pego sempre o primeiro caderno, eu gosto de ler logo o primeiro caderno, depois vou ler dos outros. E ali vem a política, vem isso, vem aquilo, de por que que eu gosto de ler esse canal? Porque eu gosto de sofrer. Mas eu quis, e eu tinha naquele dia lido o jornal inteiro, não somente o primeiro caderno, e fiquei no estado da alma desolador. Como é que esses homens e essas mulheres conseguem ser cínicos a esse ponto? Como se nós todos tivéssemos passado o recíbo de debilidade mental. E eu fiquei naquela coisa com a minha cabeça fervendo aquilo, e volta e meia me viu o texto que eu tinha lido, e eu falei, não é possível, como é que Deus me permite uma coisa dessa? E na hora de dormir, eu ainda estava com aquele jornal da manhã na cabeça. Mas aí fui fazer minha leitura, minha oração, para me liberar daquilo, e quando eu estou orando, consegui fazer sintonia com o Camilo, nosso bem feitor. Durante o dia inteiro, eu fiquei na minha perturbação, e à noite, na hora da prece, relaxando-me, e ele me olhou detidamente, me perguntou por que que eu estava tão afligido. E eu disse, meu irmão, eu detesto ver a injustiça. e fazer um discurso pró-justiça. Não posso ver essa injustiça. E fui enumerando a injustiça, a injustiça, daquilo que eu tinha lido no jornal. E ninguém faz nada, não há providência, ninguém. E ele ouviu pacientemente e disse, pois é, isso se chama ressonância. Ai, meu Deus. O que que ele quer dizer com isto? Deixa eu dizer o que que é ressonância. Se a gente estiver marchando por uma ponte, por isso é proibido marchar nas pontes, um pilotão de soldado, esquerda, direita, esquerda, direita, daqui a pouco a ponte entra nessa ressonância, esquerda, direita, e parte, porque ela entra em ressonância. E quando ela entra na mesma vibração do golpe, ela se parte. e ele me dizia que o que eu estava sentindo era ressonância. E eu perguntei, por que ressonância? Eu não tinha entendido a ligação moral que ele fazia. E ele disse, meu filho, todas as vezes que a gente já não é mais injusto e vemos alguém ser injusto, nós temos o ímpeto de socorrer. Nós temos o desejo de ajudar. Nós temos piedade dele. Mas quando encontramos um injusto e sentimos raiva dele, é a injustiça que está em nós que nos faz entrar em ressonância com a injustiça dele. O que você está sentindo não é amor pela justiça, é a presença da injustiça em si que o faz vibrar contra ele. E aí quando eu vejo um mal político e o sangue me sobe e eu digo assim, eita, baixa seu mal político, vai baixar. É o mal político que existe em mim que me faz entrar na ressonância. e eu não penso numa coisa boa pra ajudá-lo. Eu penso no modo dele te pagar pelo que está fazendo. Vemos como o povo grita com justiça nas ruas depois de um episódio qualquer. As pessoas vão com placa, com faixa, com isso. Justiça! Justiça! O que as pessoas não querem. Elas querem vingança. Vingança. Porque eu não posso sair da rua gritando justiça. A justiça não é isso. A justiça não é a autoridade fazer a minha vontade. Se a autoridade faz a minha vontade é a vingança que eu exerci. É necessário acordar para verificarmos se temos já sentimentos e se temos amor como mais alto dos sentimentos. Às vezes já temos sentimentos, mas ainda não chegamos às cumeadas do sentimento, que é o amor. Aí tudo que passa na nossa cabeça é coisa negativa. Eu quero punir o outro e não verifico que eu sou a pessoa errada. Também. Eu quero castigar o outro porque eu me acho acima do bem e do mal. E a isso se chama egoísmo. A evolução via reencarnação nos faz entender tudo isto e buscarmos a nossa autoavaliação. Nosso autoconhecimento. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você dê um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja. Até a próxima.